Meu prazer, eu vi você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bosta, as mulheres e as crianças pra fora, o que coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo, se você não engolir o que disse. Eu disse a pena a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo? Ninguém vai engolir nada, Roberto. É melhor você sair daqui. É você que vai sair daqui. É só tentar. Amém. Meus amigos, é um prazer ver duas raças distintas, homens e as mulheres, tudo misturado na luta por um só ideal. Este é o primeiro passo que nós estamos dando para acabar com muita coisa errada que estão fazendo aqui na vila. Muito bem! Muito bem! Arigatou gozem mais tarde. A inauguração de hoje é simbólica. Nós precisamos traçar da papelada para poder funcionar normalmente. Por algum tempo, ainda nós vamos depender do seu leão para vender os nossos produtos. Mas dentro, em breve, nós vamos ficar livre desse explorador. Muito bem! E já que vocês estão me encorajando, por que não falar a verdade desse ladrão? Desse ladrão e de toda a sua corja. Arigatou gozem mais tarde. Aplausos 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 Dava por ele, cavaleiro, por fora! Dava o senhor, dava a frente, por ele, por fora! Atenção, cavaleiro, por fora! Cavaleiro, por fora! Vamos lá na tensão, eu recebo esse negócio. Isso mesmo, seu Roberto. Nunca levamos desaforo para casa. Sempre acompanhamos seu olhão em tudo. Vamos acabar com a festa! A festa deve ser na superativa. Vamos para lá! Seu Vigário! Seu Vigário! Que desgraça, seu Vigário. Precisamos pôr um paradeiro nisso tudo. O que aconteceu, dona Inácia? Meu marido deu hoje ao Roberto e aos capangas para ir à casa do Fufuca tirar satisfação. Vamos acabar com a festa, seu Vigário. Eu já disse, seu senhor. Precisamos ir à cidade grande para conversarmos com o delegado de carreira a fim de substituir esse homem. Sim, mas é mais urgente irmos primeiro à pensão para evitarmos qualquer acidente. Acalme-se, dona Inácia. Acalme-se. Volte para sua casa. Vem, vamos tomar meu carro. Vem, vamos tomar meu carro. O senhor não foi convidado, mas se quiser aproveitar a festa, o prazer é nosso. Seu prazer, eu ouvi você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bosta, as mulheres e as crianças para fora, o que coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo se você não engolir o que disse. Eu disse a pena a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo. Ninguém vai engolir nada, Roberto. E é melhor você sair daqui. É você que vai sair daqui. É só tentar. Não, não. Vem, vem. Vem, vem! Vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem, vem! Vem, vem daqui. Vem, vem. 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 Saia! 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 Saia daqui! Vamos, suas caras! Cadê o homem? Trega o homem! Trega o homem! Me larga! Eu mato o desgraçado! Calma, seu cubuca! Calma, meu filho! O que? Filho! O que, meu velho? Morreu! Nossa, Vigário! Abença, pai! Deus te abençoe, meu filho! Não faço mais isso, Vigário! Não, esse não se faz! Não, não, não! É de manhã, vou trabalhar! Vigário! Vigário! Vigário!